Agora é hora de pegar a estrada, viajar e voltar pra casa. E não pode esquecer de colocar o cinto. Ei, você tá indo muito rápido. É perigoso. Cuidado com o cruzamento. Você não pode passar direto. Tem que prestar atenção no semáforo. Ei, agora é você que tem que prestar atenção. Pedestres também tem que obedecer regras. Você não pode atravessar aí. Tem que usar a faixa de pedestres. Dê o exemplo. Obedeça sempre as leis de trânsito. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Eu soube. Eu soube.